Já tem tanto tempo aí que eu venho caminhando e até agora eu não consegui encontrar uma presa aí. Opa, um avinha! Parece que é aqui por perto. Opa! Eu escutei um trike e parece que ele tá perto daqui, eu acho. Será que tem filhote? Vou lá dar uma verificada. É uma boa oportunidade aí pra gente. Deixa eu tomar cuidado aqui. Essa espalha de íngreme. Meu Deus, quase levantamos o voo ali, meu. Deixa eu virar aqui um pouquinho, tomar cuidado aqui pra gente não se machucar. Opa, parece que tem alguma coisa ali. Deixa eu chegar um pouco mais perto. Deixa eu olhar aqui. Nossa, um rex! Opa, tem um trike ali. Opa, parece que aconteceu algo de triste com aquele trike, hein. Parece que rolou um confronto freio aqui. Calma, calma, seu rex, tô indo embora. Nossa, meu Deus. Caramba! Até voamos aqui com o grito do rex. Meu Deus do céu. Deixa eu tentar encontrar esse ava que tá gritando por aqui. Parece que foi pra essa direção aqui, eu acho. Opa! Olha só, um trike ali. Olha! Escutei, parece que foi um grito de filhote, hein. E parece ser de carnívoro. Acho que foi giga. Será que ele tá caçando ava por aqui? Vou ver se eu consigo pegar de surprise. Deixa eu virar aqui. Deixa eu olhar pra tudo. Olha! Ali do outro lado! Vamos correndo com tudo. Opa, opa! Ele tá atravessando. Ele nem viu que a gente tá aqui. Vou pegar de surprise ele. Agora ele tá correndo. Pediu socorro. Toma! Isso! Boa! Acertamos uma mordida ali nele certeira. Opa, ô, ô. Acertei mais uma. Ha, ha. Meu Deus. Isso! Boa! Aê, tô indo bem. Opa, ô, ô. Aê, volta aqui. Meu Deus. Erramos ali, meu. Toma. Toma. Isso. Boa. Tô indo bem. Mais algumas mordidas. Nossa! Quase! Isso! Grudamos aqui. Meu Deus! Deixa eu virar aqui um pouquinho. Aê. Prontinho. Nossa! Falta pouco. Aê! Ha, ha. Lá estamos. Ha, ha. Conseguimos aí tá finalizando com sucesso o Jiguinha que deu uma cancerinha de greve aí na gente. Ô! Sangramento aí. Essas mojinhas, esses bichinhos são perigosas. Vou aproveitar aqui pra me alimentar um pouco e encher logo a nossa fome. Caso apareça outra criatura aí ou até mesmo predadores maiores aí, né? Tentem se aproveitar da gente. A gente já larga a carcaça e vai embora. Pronto. Enchi a minha fome. Vou deitar aqui e descansar um pouquinho. A gente tava em busca do Ava aí. Acabou que a gente encontrou uma coisa melhor do que o Ava, né? Esse Jiguinha aqui. Deixa eu olhar pra todos os lados aqui e ficar atento porque eu acho que vai demorar um pouquinho pra tá sumindo essas duas gotas aí, né? Nossa tela ficou um pouco danificada, não muita coisa. Mas eu acho que já já recupera. Opa! Parece que o Trike ainda está grunindo aqui por perto, hein? Oh, meu Deus! Escutei o Rex gritando. Dois mil anos depois. Depois de um bom tempo aí, acabamos com a nossa carcaça, né? E vamos continuar aqui com a nossa jornada com o nosso Fire, né? Hoje o dia tá bem movimentado e a gente encontrou ali aquele Rex com aquelas carcaças, meu Deus do céu. Eu escutei, eu acho que foi um som de localização bem baixinho. Eu acho que foi pra essa direção aqui. Eu não sei se era de carno. Eu vou até soltar um aqui. Eu não sei se é muito arriscado, mas não custa nada a gente tentar, né? Vou caminhando aqui tranquilamente. Opa! Nossa! Olha! Ali embaixo! Eu não acredito! Caramba! É isso mesmo que a gente tá vendo? Um outro carno! Finalmente vamos ter um companheiro de caça aí, meu. Meu Deus! Olá, tudo bem? Vou mandar amizade aqui de novo. Vou ter a certeza. Pronto. Vamos caminhando aqui, ó. Tá nos acompanhando, meu. Não estamos mais sozinhos nessa. O que é isso? Parece que foi um som de estegossauro. Eu acho que foi aqui por perto. Deixa eu olhar pra todos os lados aqui. Deixa eu ficar atento. Opa! Anki! Opa! Anki e Estego andando junto ali, ó. Parecem ser amigos. Olá, companheiros. Tudo bem? Opa! O Anki tá nervoso ali, meu. Calma, seu Anki. Não queremos briga. Não queremos briga, seu Estego. Fique tranquilo. Estamos amigável. A gente tá com a nossa fome cheia aqui. Não queremos confusão. Também não teria condições aí da gente tá caçando um estegossauro, né? Poderia até tentar um Anki. Mas um estego seria demais pra gente. Vamos correndo aqui. Deixa eu olhar aqui pra todos os lados. Vamos ver como é que tá a região aqui. Nossa! Passei na pedra ali. Eu pensei que ia voar agora dessa vez. Ainda bem que não, né? Já pensou a gente quebrar a nossa perninha? Ia ser um grande prejuízo pra gente. Porque outras criaturas aí iam querer se aproveitar disso. Ia ser muito legal pra gente. Vamos desviar aqui. Chegamos no laguinho. Minha água tá de boa. Tá tranquilo. Os companheiros até entrou na água aí, né? Tomar um banhozinho aqui. É sempre bom. Pronto. Vamos correndo aqui. É bom que a nossa estamina não acaba tão rápido, né? Então dá pra gente explorar bastante aqui. E ver o que a gente encontra, né? Vai que a gente encontra outro Carnotauro por aí. Vou até soltar uma localização aqui de novo. Pronto. Dá um grito aqui. A gente corre rápido mesmo. Enquanto as criaturas tentarem emboscar a gente aí vai ser meio difícil, né? É. Tá uma escassez aqui. Tá deserto. Só encontramos aqueles dois herbes mesmo. Deixa eu ir olhando aqui. É, companheiro. Parece que essa região aqui é nossa. A gente pode dominar por aqui. Vou até utilizar o faro aqui também. Ver se tem algumas pegadas por aqui. Nada. Tá limpo aqui a área. Vamos correndo. Olha só. Eu não sei se a gente vai lá pros gêmeos. Opa! Escutei um grunhido aqui na frente. Eu não consegui captar direito. Será que era um Maia? Deixa eu ir aqui pro cantinho. Olha só. Oh! Um Maia! Meu Deus! Tá correndo ali na frente ele. Sorte é dele que a gente tá com a nossa fome cheia. Saiu correndo. Ficou com medo da gente. Coitado. Vamos correndo aqui. Acho que ele vai pensar até que a gente tá seguindo ele pra tentar caçar. Tranquilo, seu Maia. Mandar uma amizade pra ele. Coitado. A gente tá com a nossa fome cheia. Acho que o outro carro aqui também tá com a fome cheia. Mandou uma amizade também. Atravessou lá pro outro lado. Meu Deus! Coitado. Olha só o que a gente acabou de se deparar aqui. O Ceratossauro. Deixa eu ir caminhando aqui. Vamos contornar ele. Tentar deixar ele um pouco confuso. E vamos já iniciar os nossos ataques. Opa, opa, opa. Agora eu vou com tudo. Isso. Boa. Aê. Mordi. Boa. Nossa! Quase que eu tomei uma mordida ali. Isso. Boa. Deixa eu ir correndo com tudo. Isso. Boa. Trabalho em equipe aqui tá ótimo. Opa. Acertei. Boa. Isso. Ele já tá bastante ferido ali. Olha só. Nosso companheiro tá distraindo ele. Agora eu grudo. Opa. Toma. Isso. Boa. Isso. Nossa. Meu Deus. Passou raspando ali. Aê. Matamos. Graças aí o bom trabalho em equipe que a gente fez aí com o nosso companheiro Carlos. Deixa eu virar aqui. A minha fome está muito baixa. E eu tô precisando muito desse alimento. A gota de sangramento aí do cerato. Ela não é tão forte assim. Opa. O Baryonyx aqui, meu. Que isso. Meu Deus. O bicho tá grunindo aqui pra gente. Eu acho que ele tá mandando amizade. Olha, seu Baryonyx. Como a gente tá de bom humor aqui. Eu vou ser amigável. Mandar amizade pra ele. Pronto. Deixa eu continuar me alimentando aqui. Mais um pouquinho. Comendo nosso lanchinho. Outro carro tá até dançando aqui. Pronto. Mais algumas mordidas aí. A gente fica tranquilão. Opa. Ai, que maravilha. A minha fome já tá praticamente 100% cheia. Eu estou aí até que mais aliviado, meu. Tava começando a ficar preocupado que já tinha um bom tempo que a gente tava caminhando aí. E tamo longe ainda dos gêmeos, né? A gente ainda tem que atravessar a praia. Pelo menos da praia aqui a gente já está perto, né? Porque tá chovendo. Ia ser difícil da gente tá utilizando o nosso faro nessa chuva. Eu vou deitar um pouquinho aqui pra tá descansando. Olha só. A gota aqui já até sumiu. Pronto. Eu só tenho que ficar atento com os perigos aí aqui, né? Ainda mais que passou aquele Baryonyx por aqui. Eu não sei pra onde que ele foi. Não sei se tem susto por aqui. Ó, escutei ele grunindo aqui por perto. Meu Deus do céu. Mas, pessoal, espero aí que vocês tenham gostado da nossa jornada aí com o Fire. Tivemos um dia um pouco agitado aí. O bom que a gente encontrou outro companheiro aí, né? Pra gente tá fazendo aí novas caçadas, novas aventuras. E terminamos aqui o dia feliz praticamente, né? Mas, pessoal, muito obrigado aí por ter assistido. Um grande abraço. Se você não for inscrito no canal, se inscreva. Ative o sininho, comente e deixe seu like. Compartilhe. Oi! Fui! E aí Vamos lá. Vamos lá.